Pessoal, apresento para vocês hoje uma das minhas plantas preferidas, tá? Ela foi no início do século, foi bastante comercializada, inclusive mandada para outros países, tá? É uma das plantas que tinha bastante na nossa mata atlântica, hoje em dia é muito raro encontrar, é o pau-brasil, tá bom pessoal? São mudas raras, mudas verdadeiras, é uma planta maravilhosa para você ter em sua casa, Atrai muitas abelhas, porque ela é melífera, tá? E é isso aí